Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje eu quero te mostrar essa casa incrível aqui no Atlântida Ilhas Park, aqui na praia de Shangri-La. São 516 metros de área construída, 576 de terreno. O terreno começa com 20 metros aqui na frente e termina na beira do lago com uma das vistas incríveis, mas sensacional dos últimos tempos, com 13 metros de testada. E a casa tem 6 suítes, dependência de empregada, vai ser entregue, mobiliada, decorada, casa sensacional. Tem automação, irrigação, piscina aquecida, então gente, com sistema solar, tá gente? Olha aqui, aqui na entrada da casa já tem um pé direito alto, lindo, maravilhoso, porta de novela aqui, meu caro. Você vai se apaixonar hoje por essa casa. Eu gravei ela à noite, o link dela tá lá no meu canal. Eu gravei ela à noite, você pode estar olhando. É outra casa, linda, maravilhosa também, a iluminação dela é sensacional. Deixa eu começar te mostrando aqui, porque aqui a gente tem uma suíte do vovô. Uma suíte terre, olha que linda, gente, ó. Cama de casal, cabeceira estofada, guarda-roupa aqui, a gente tem então três portas. Tô fazendo esse vídeo, tá gente, nesse estilo horizontal, vertical, na verdade. E vocês me dizem o que vocês acham. Aí dá pra vocês ver no telefone também, né? Ó, aqui então o banheiro da suíte terra. Linda, maravilhosa. Agora vem cá comigo, deixa eu te mostrar esse lavabo aqui, gente, ó. Olha que lindo, papel de parede. Aqui a pedra é quarto, isso aqui, gente, lindo demais. Aqui tem um espelhão, mostra o corretor da praia. Olha só, gente, aqui tem um hall de entrada, tem um espaço aqui, já tem um ambiente, tá? Olha que lindo esses detalhes aqui, gente, ó. Que separa o ambiente, né? Madeira, MDF pintado. Alexia, baixar o volume. Ó, baixou o volume, viu que legal? Alexia, desligar o som. Vamos desligar o som, senão, né, YouTube, vê aí e não deixa o vídeo ser compartilhado. Gente, Alexia, eu faço tudo pra você. Alexia, fechar cortina 1. Ó, a 1 é atrás de mim aqui. Ó. Aqui, eu tô abaixando aqui. Alexia, levantar a cortina 1. Que da hora, gente, ó. Aqui a gente tem, então, um espaço, uma sala de jogos dentro do living da casa, né? A gente já viu lá, né? Então, ambiente 1, ambiente 2. Aqui a gente tem o ambiente 3, aqui. Ambiente 4, ambiente 5 e ambiente 6. Mas a piscina, dá pra dizer que tem 7. 6 ambientes, no mínimo, tem. Então, aqui a gente tem uma sala de jogos, gente. Uma mesa de bilhar. Linda. Maravilhosa aqui, gente, ó. Aqui a gente já tem um quadro, tá, gente? Também todos os quadros feitos por artista. Alexia, desligar música. Ó, aqui a gente tem uma cristaleira, gente, ó. Sensacional. Desligar música. Alexia, desligar música. Alexia, baixar 100% o volume. Já que não desliga, então, vamos baixar o volume, né? Ó, aqui, então, gente, ó. A parte da sala de jogos da sua casa. Aqui a gente tem uma sala de estar linda, com ambiente, com lareira, tá, gente? Ecológica, que também pode ser transformada a lenha, se você quiser. Olha que linda, gente, ó. Sofás, tá, gente? Poltronas. Todas elas são assinadas, tá? Pela Feeling, tá? Você não vai ver um sofá igual, idêntico a esse aqui, só nesta casa aqui. Esses dois lustres aqui, gente, ó, eles trocam de cor também. É só você ligar e desligar. Gente, a casa é totalmente automatizada aqui. Aqui, aquecimento, então, da piscina. Outro detalhe, tá, gente? Tem um toldo que você aperta um botão e ele desce, assim, ó, pro sol no final da tarde. Não bater diretamente aqui na sua sala. E por falar em sol, olha que piscina maravilhosa aqui nos fundos da sua casa, gente. Ainda com vista pro pier lá. E você sabia que você pode pescar dourado aqui, meu cara? Tem dourado aqui, tem fotos de dourado aqui, pego por criança, inclusive, de mais de 10 quilos. Só pra ter uma ideia. Condomínio, ele é uma ilha, praticamente. Por isso que é Atlântida Ilhas Park. E aqui, meu cara, então, seria mais um ambiente. Uma sala de jantar. Mesa aqui pra 10 lugares. Olha que lindo esses lustres, gente, ó. Olha essas poltronas, são diferenciadas mesmo, né? Eu vou te mostrar aqui, antes de mostrar o espaço gourmet e o pátio, eu vou te mostrar a cozinha. Uma cozinha, então, de serviço, né? Uma cozinha separada, toda em quartzo branco. Ali já tem o exaustor, o micro tá escondidinho aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Olha só. O micro tá aqui. Aqui a gente tem o fogão cooktop, nós temos já o filtro com água diretamente, torneira monocomando, né? De água quente e fria. Forno tá aqui embaixo. E aqui, meu cara, olha só te mostrar isso aqui. Geladeira e mais armários aqui. Aqui a gente já tem, então, área de serviço, onde a gente acessa aqui uma lava-louça. Tem uma máquina de café. Aqui, então, dormitório de serviço, né? Uma dependência grande, espaçosa, guarda-roupa, duas portas. Máquina de lave-seca, máquina de secadora, mais armários. Junker de água quente. E aqui o banheiro, então, de serviço, né? Vai virar um banheirinho de jogar as coisas aqui. Pode jogar todas as coisas aí. E aqui, então, é a parte de serviço da casa separada. Então, você faz a comida, faz as coisas aqui, não fica aquele cheiro lá no ambiente aqui. Maravilhoso. E, por falar em cheiro, o cheiro que o gaúcho adora é o cheiro de churrasco. E olha esse espaço gourmet aqui, que lindo, meu cara. Olha só que sensacional. Uma churrasqueira, aquelas padrão FIFA, né? Até com chapa já tem. Aqui com grelha, com espeto giratório. Linda, maravilhosa. Nós temos aqui um freezer, tá, gente? Da Metal Frio. Metalon. Olha só, gente, que legal. Alexia vai aumentar a temperatura do ar-condicionado. Para 22. 22. A casa é totalmente automatizada, né? Só falta dizer sim. Alexia, mandaram o Pix para nós. Olha só. Vem cá. Olha essa área que tem aqui nos fundos. Que linda, gente. Olha só. Sensacional. Essa varanda aqui. Está um pouco ventoso hoje, tá, gente? Mas dá uma olhada no vídeo da noite. Estava calminho. Recente parado a chuva. Está sereno. Ó. Aqui o terreno tem praticamente 13 metros de frente para o lago. E na curva do lago, né, gente? Aqui dá para você cantar, né? Pega o stand-up, né? E faz a curva e diz. Ô, stand-up, sem querer. Não, chama lá do rio. Né? Vai sumindo na curva do rio, né? De stand-up aqui, né, gente? Olha só que da hora. Olha essa fachada aqui, gente. Que linda. Maravilhosa. Estou aqui, tá, gente? Aqui tem uma pista de caminhada. Com mais de 2 mil metros. Você atravessa toda a volta no condomínio. Sai no clube. Tem uns patinhos que vêm aqui no final da tarde. Tem as garças. Tem uns peixes. Gente, é um paraíso aqui escondido no Rio Grande do Sul. Agora não está mais escondido. Está descoberto por você, né? Você acabou de descobrir ele agora. Então aqui é a parte de baixo da casa. E agora eu quero te convidar para conhecer o segundo vídeo que a gente fez. Dessa casa incrível. Ou fica comigo e vamos lá ver agora o andar de cima. As 5 suítes maravilhosas que nos esperam lá. Vem cá comigo. Vou te mostrar. Um detalhe, tá, gente? Que essa casa entrou à venda há pouquíssimo tempo, tá? Você está sendo o primeiro a ver o vídeo tour dela. Isso é um privilégio, tá, gente? E um detalhe muito mais importante, tá? Ela está com um excelente preço. Estuda receber imóvel aqui no Rio Grande do Sul. Estuda receber imóvel em Porto Alegre, na Serra Gaúcha. Se eu fosse você, não perdia tempo e entrava em contato agora mesmo. Olha só. Primeira suíte aqui. Deixa eu te mostrar o banheiro dela. Gente, está com um cheirinho maravilhoso aqui. Aqui duas camas, então, de solteiro. Aqui a frente dela é para o norte, tá? As aberturas são automatizadas. Apenas um botãozinho. Ela abre e fecha. Aqui tem uma coisa bem interessante, gente. Dá uma olhada nisso. O que é isso, cara? Os mais novos não vão saber. É uma máquina do caça-fantasma. Não, é uma máquina de fotografia antiga, né? Legal, né? Olha aqui a decoração, gente. Lindo, né? Esses balãozinhos. Olha só, gente. Pé direito dela aqui, ó. Linda essa casa, hein? E agora aqui nós acessamos a primeira suíte master. Temos duas. Aqui um close. Guarda-roupa, então, três portas. Aqui a gente tem a parte, então, do banheiro. As duas cubas do casal. Banheira de hidromassagem. E o box aqui, gente, ó. Chuveiro a gás. E agora eu quero te mostrar a parte aqui da cama. Linda cama de casal. Cabeceira estofada. Três quadros lindos maravilhosos aqui. O televisor já está instaladinho. E aqui a gente tem acesso a uma sacada. Vou te mostrar aqui. Olha só que linda, gente, ó. Virada para o norte essa sacadinha aqui. Duas suítes aqui de cima. Agora eu quero te mostrar a terceira suíte aqui de cima. Vem cá. Aqui a gente vai acessar, então, a terceira suíte. É uma suíte de casal também. Olha só que linda. Com os detalhes aqui do colcho. A travesseira em verde. Cabeceira estofada. Dois quadros lindos maravilhosos aqui também. Aqui a gente tem, então, um guarda-roupa. Duas portas grande. Um lustre diferenciado. Já com o split. Espelhão aqui. E agora o banheiro aqui, gente, ó. Olha só que bonito esse banheiro. Grande, espaçoso, bem clean. E aqui atrás da porta a gente já tem mais dois guarda-roupa, ó. Mais duas portas, né? De guarda-roupa. Terceira suíte. Aqui nós temos um estar separado, íntimo. Já te mostro. Aqui, então, a gente acessa a quarta suíte aqui de cima. Olha que legal esse banheiro. Que lindo, gente. Aqui a cama de casal. Um lustre maravilhoso. Aqui a cabeceira. Estofada. Olha que vista linda lá, gente. Plaga. Da hora, né? Olha só. Claro que foi um pouquinho de zoom aqui. Guarda-roupa. Um, dois, três, quatro portas. Espaço pra TV e gavetas. Agora vem aqui. Olha só que parte linda aqui, gente. Linda demais isso aqui. Ó, aqui a gente acessa, então, a sacada. A gente vai acessar por lá. E também tem uma vista sensacional por lá. Como é que é que eu vou te mostrar? Olha só. Aqui, então, acessando a suíte master da casa principal, né? Um espelhão aqui, hein? Que eu vou abrir. Isso aqui é um close, gente, ó. Olha só que da hora. Vamos acessar, ó. Aqui, então, duas cubas. Cuba do casal, mais o box, tá, gente? Que lindo, ó. Parte sanitário. E aqui, a parte da banheira. Maravilhosa, né? E agora, deixa eu te mostrar o dormitório aqui, gente. Olha que lindo isso aqui. Ar-condicionado, televisor, uma cama de casal prontinha, cabeceira estofada, papel de parede pra tudo que é lado. Aqui a gente tem uma mesa, uma mesinha, mais uma poltrona aqui de leitura. E aqui, meu cara, olha só. Deixa eu abrir aqui pra você. Olha essa sacada aqui, hein? Que só essa suíte tem, meu cara. Olha que linda. Sensacional isso aqui, gente. O barulhinho do vento. Olha as caizucas aqui. Vamos ver se a gente consegue enxergar o dourado pré-histórico, né? Você não acredita, né? Então, me chama no ato que eu te mando a foto. Olha que vista linda, gente. Essa casa tá à venda, pode ser sua. Se ficou interessado, clique em saiba mais, tá bom, gente? No Atlântida Ilhas Parque, casa à venda. Novidade no mercado. Ótimo preço. Excelente condições de pagamento, tá? E quero te agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado. Deus te abençoe de coração. Te dê saúde. Te prospere. Até o próximo vídeo. Um abraço, seu amigo Diego Rodrigues. Um abraço, meu amigo.